...e não tem outra pessoa a não ser eu. Essa certeza eu tenho, né, porque as evidências, como a delegada falou, minha filha teve várias tentativas e recordando na minha cabeça, na quarta-feira, quando a minha filha, eu falei várias vezes que a minha filha, na quarta-feira, eu tinha levado ela na Unimed. E eu me recordei que quando eu abri meu portão, tinha dois elementos de moto, num escuro, com a moto apagada, e veio pro meu lado pra tentar, tipo, ficou olhando, tentando ver quem era, e tentou sacar uma arma. E nesse momento eu entro pra dentro, minha filha tava jantando. E esses indivíduos eram o quê? Quem sabia que a Letícia ia sair 10 horas da noite ali pra Unimed? Ele e eu. Eu quero que ele explica, né, que alguém explica pra mim por que esses dois elementos estavam lá, nesse momento, né? Agora é fácil, agora é fácil dizer, né, inventar qualquer história. Agora eu quero que ele apodreça, eu quero que, né, justiça. E quem tiver com ele, não sei, entendeu? Não sei se é só ele, isso daí a gente vai esperar a justiça falar. Mas não tem, não tem outra pessoa. As evidências, aí, é, comenta esse elemento. Ali, e minha filha ia sair naquele exato momento. Só que eu falei pra ela, espera que eu vou botar o lixo e botar uma banca. Então, são coisas que vai vindo na cabeça da gente, que vai relembrando. Quer dizer, então, é, a frieza, né, de estar sentada todo dia com a minha filha, de estar dentro da minha casa, permanecer, aquela cena toda, toda ali, né, no caixão, no enterro da minha filha, do meu neto, né? E eu queria saber o porquê, né? A gente pergunta o porquê todo dia, toda hora. É só a palavra que a gente pergunta. O porquê. O porquê. E eu quero a justiça. Eu quero a justiça a partir de agora. Eu quero, eu quero, eu espero, né, que essa justiça nossa, né, não falha. Que seja feita mesmo. Que ele seja condenado, acusado e condenado.